Oi gente, bem vindos ao meu canal e chegou o dia pessoal oficial da BreakFlyder Vou iniciar para vocês pessoal trazendo ofertas de geladeiras no Magazine Luiza Eu espero que goste, se gostar deixe o seu like e inscreva-se no meu canal Obrigada e vamos ao vídeo Começando pessoal por essa geladeira refrigerador da Breast Tempered Frost Free Duplex de 375 litros Estava 4.270 e agora está por 2.799 E agora pessoal vamos para as próximas ofertas Tchau 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 E antes de mostrar o próximo produto pessoal, inscreva-se no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Que eu ainda vou compartilhar várias ofertas da BreakFlyder Muito obrigada e vamos para o próximo produto Tchau 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 E se gosta de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo Já vai se inscrevendo pessoal no meu canal Ative o sininho para receber as notificações Deixa aquele like Obrigada E vamos para o próximo produto Tchau 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 E é isso pessoal Eu espero que tenha gostado das ofertas e as geladeiras Se gostou pessoal, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal Muito obrigada e até mais Tchau Tchau Tchau